É o WG Splat Funk, tá bom? É o WN Nubi, sou o Cagonava Aposentei o doze mole, eu vou de chineli Saudade de quando eu não tinha nada pra provar Quebrada é quebrada, cê sabe que nós é assim Mas que que foi, véinho? Onde cê quer chegar? Hoje eu vou te lupar na cara, bagunçando tudão Hoje é só pau e água, não é que te dá direção Pergunta quem é os cara que dorme durante o dia Mas durante a madrugada só coleciona esse frão Ela já viu pela cintura, que nós é palavra Chego no jogo de cintura, eu vou levar pra casa Piranha pé de vara, pilantra muita bala Olha pra minha cara, onde cê quer chegar? O meu pescoço tá brilhando, brilhando demais Tô vendo as coisas diferentes de um tempo atrás Noite é só de passagem, vai ter muita passagem Nas casas de massagem, não é bagunça o lugar Ela pede na boca, na cara Jurou que era santa, igual santa é assim Mas no dia da tapa na cara Doutrina danada, ela vota pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Aposentou 12 morro, vou de chinelin' Saudade de quando eu não tinha nada pra provar Quebrada é quebrada, cê sabe que nós é assim Mas que que foi, velhinho? Onde cê quer chegar? Hoje eu vou te lupar na cara, bagunçando tudão Hoje é só pau e água, não é que te dá direção Pergunta quem é os cara que dorme durante o dia Mas durante a madrugada só coleciona cifrão Ela já viu pela cintura que nós é palavra Chego no jogo de cintura, eu vou levar pra casa Pilanha pé de vara, pilantra muita bala Olha pra minha cara, onde cê quer chegar? O meu pescoço tá brilhando, brilhando demais Tô vendo as coisas diferentes de ontem pra trás Não tá só de passagem, não tem muita passagem Nas casas de massagem, não é bagunça o lugar Ela pede na boca, na cara, jurou que era santa Com o santo é assim, mas o dia da tapa na cara Doutrina danada, ela volta pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Cê não consegue, então chora Eu não vou liga pra você, não, 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 não É o WG Splash Funk, tá bom?